A urgência de reformar o sistema tributário é prioridade para muitos senadores. A inflação decorrente da quebra das cadeias globais de produção e distribuição de bens e serviços elevou de maneira contundente o custo de vida dos brasileiros, retirando seu poder de compra. O problema precisa ser enfrentado com planejamento e medidas efetivas, entre as quais destaco a necessidade de reforma em nossa legislação tributária a fim de simplificar, agilizar e baratear as atividades da iniciativa privada. A gente não pode, nesse modelo atual, com tantos impostos, onde uns pagam, outros não pagam, uns pagam muito, outros pagam pouco. Não é esse o modelo que o Brasil merece hoje. E cabe a nós, ao Congresso Nacional, se debruçar sobre esse tema. Esse tema é uma necessidade que o país tem, a gente não conseguiu avançar nele nos últimos anos. Passamos o último ano legislativo, trabalhando intensamente sobre isso na Câmara, não conseguimos avançar. O Senado tentou trabalhar, não conseguiu avançar também, mas agora, aqui no Senado, talvez seja o momento ideal. Prioridade sempre, como já foi defendido até agora, transparência, retidão, buscar o melhor, a eficiência da máquina pública. Sempre nesse ponto. Também a pauta fiscal, a pauta tributária. Na questão da reforma tributária, o mais importante é não aumentar impostos. Nós não aguentamos mais. A carga tributária brasileira chegou a um limite. Nós temos é que fazer com que quem ganha menos, pague menos. Porque hoje, uma pessoa que ganha até dois salários mínimos, paga muito mais imposto na cesta básica do que uma que ganha dez salários mínimos. A comparação na renda é muito pior para quem ganha menos do que para quem entre os mais ricos brasileiros. Esse é o desafio, sem que a gente sobrecarregue ainda mais o contribuinte. O tema vem sendo debatido há bastante tempo. E nem sempre é simples chegar a um entendimento. Eu fui deputado aqui na década de 90 e já falava em reforma tributária. E até hoje não concretizou pequenos atalhos, pequenos decretos, pequena arrumação tributária, mas não entra na essência de realmente desburocratizar a questão dos tributos, reduzir tributos, facilitar a vida do empresariado, abrir mercados, preparar o Brasil para um Brasil fora do Brasil, para negociação, para comércio exterior. Então é isso que a gente precisa. A reforma tributária é necessária. Ela tem que entrar e ser votada. Dada a habilidade do presidente Lula, dado o tamanho da bancada também que se dispõe a ser apoiadora do governo, eu acredito que nós vamos conseguir sim ter aqui no Senado a aprovação dos projetos mais relevantes do interesse do governo e da população brasileira.